olá senhorita podemos ajudar em alguma coisa o sim é você onde vai lá sabe aí vai Amigo de fé, meu irmão camarada, por quê? Você está achando ele bonito, né? Amigo, não precisa ser bonito. Amigo? É amigo e pronto. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa lutar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar, que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, E orelhas de caminho, né tio? É. Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo. São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo Não precisa mudar. Não precisa mudar. É tão lindo Deixa assim como está. E eu adoro. E agora Quero poder lhe falar Dessa amizade Que nasceu Você e eu Você e eu Nós e você Nós e você Vocês e eu E é tão lindo Tio É legal ter um amigo, né? É maravilhoso Mesmo que ele tenha Bigodes de foca E até um nariz de tamanduá E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio É mesmo Orelhas de camelo Mas é um amigo, não é? É Então nos deve mudar